O Giparaná Futebol Clube entrou em campo no estádio Biancão, enfrentando o Genos em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Estadual 2024. Mesmo diante da sua torcida apaixonada, o Galo não apresentou um belo futebol. Mesmo assim, teve uma excelente oportunidade de abrir o placar com o atacante Douglas Santana, que ficou cara a cara com o goleiro Júlio César, que fez uma boa defesa, evitando o gol do Galo da BR. O Giparaná conseguiu abrir o placar em uma cobrança de falta em jogada ensaiada, que após ser lançada na área do Genos, o atacante Douglas Santana não desperdiçou e de cabeça fez o gol que deu a vitória ao Galo da BR. Então a gente está muito feliz, a gente está muito feliz com essa vitória dentro de casa, o bom está sempre pontuando, né? Aquela ansiedade da estreia deu uma aliviada, agora a gente vira a chave, né? Para a próxima partida que é muito importante na quinta-feira, contra o Paissandu. A gente espera fazer uma excelente partida e a gente espera estar conquistando essa vaga para a próxima fase. Tudo vai dar certo, a gente vai fazer uma excelente partida e vai dar tudo certo. A gente espera conquistar essa classificação, quem sabe com mais um gol meu, né? O Giparaná Futebol Clube volta a campo na próxima quinta-feira no Estádio Biancão, onde enfrenta o Paissandu em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Pelo regulamento desta fase, o Galo da BR precisa vencer o Papão da Curuzu para seguir adiante da competição.